O prédio onde funcionou a Estação Ferroviária de Varginha pertencia à Rede Ferroviária Federal, mas estava alugado para vários comerciantes da cidade. No ano 2000, foi tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal. Em 2001, foi comprado pela Prefeitura e restaurado, mantendo todas as suas características originais. A Fundação Cultural completa um ano de funcionamento no local. No primeiro aniversário, comemora com muitos projetos. A ideia inicial era criar um novo espaço cultural, que foi... nós conseguimos fazer isso. Nós criamos um novo espaço, revitalizamos não só o espaço aqui, como a região como um todo. Os moradores aqui ficam muito felizes, porque antigamente estava abandonado. E agora, com a ocupação do espaço, automaticamente as pessoas que ficavam aqui à toa o dia inteiro, vamos dizer assim, não vêm mais. Então, nós criamos aqui o Hall da Estação, que é um espaço para exposições. Já tivemos várias exposições aqui no andar desse um ano. Aqui na plataforma, tivemos até apresentação de teatro, que foi agora o projeto Reventando um Tempo, o teatro da terceira idade, que foi até emocionante. Tivemos a apresentação do Chico Lobo, com Caos e Violas da Gerais. Além da Quinta da Boa Música, que é um sucesso, também vai completar um ano, daqui a uma semana. E a Estação da Leitura, que está acontecendo ao mesmo tempo da Quinta da Boa Música. Um dos principais projetos realizados no novo endereço é o Quinta da Boa Música, que dá oportunidade para cantores, compositores e artistas da cidade. Até agora, todas as semanas, foi de cantores e compositores da cidade. Nós tivemos uma semana só, que foi os Vanterleys, foi de Três Corações, porque ficaram sabendo. Mas o mais importante é que, além de seus cantores serem daqui, as pessoas vêm muito para cá. Não só daqui, como da região. Então, assim, é uma divulgação da cultura na cidade e na região. É isso que fica mais importante para nós.